A PORNOGRAFIA A PORNOGRAFIA A PORNOGRAFIA A PORNOGRAFIA E É Fácil Falar né Eu quero ver a gente fazer isso Na prática Então a gente tem que analisar a situação geral Do mundo e não apenas O nosso contexto Que aí nós vamos ser muito mais justos Nós vamos conseguir ver com mais clareza As coisas que estão acontecendo Ao nosso redor E porque bênçãos estão sendo impedidas Então Dentro dessa semana eu conversei com três ou quatro irmãos sobre o mesmo assunto e hoje falando com o irmão eu pensei, quer saber, antes de eu falar o que eu ia falar, que está aqui no papel para eu falar, eu vou falar sobre esse assunto e vou ligar ele com tudo que eu estou falando irmãos a pornografia, ela pode te tirar do reino de Cristo ou ela pode te tirar a vida, a salvação pode te tirar tudo o que Deus te deu, por momentos momentâneos do pecado como o escritor de Hebreus fala, momentos transitórios do pecado, porque isso é transitório, Paulo fala em Romanos 8, que a glória que em nós há de revelar, ela vale muito mais do que todos os sofrimentos que nós sofremos, algumas pessoas são torturadas no corpo para negar a Cristo, outras pessoas são torturadas na carne ou seja, no corpo de carne mas eu quis dizer, são torturadas por essa luta hoje nós vivemos num mundo que existe essa tortura a pornografia é uma tortura no homem eu pratiquei coisas na pornografia que eu tenho vergonha de falar até para o meu amigo mais íntimo não falaria para ele eu só falaria para o Senhor e às vezes você tem vergonha até de falar para o Senhor você não tem cara para falar com ele e ninguém sabe que você está nessa situação você sempre tem que estar atento sabendo que tudo isso está acontecendo e a gente não está vendo porque o mundo está intoxicado está entorpecido o diabo ele está fazendo com que o mundo consiga entorpecer a mente dos homens para que eles não consigam mais ver as coisas de maneira clara e a pornografia é uma área que afeta os cristãos afeta homens afeta mulheres não importa se você é solteiro ou se você é casado você tem que abandonar esse mal eu quero falar aqui um pouquinho do Instagram do Youtube e depois de alguns sites tudo de maneira resumida eu vou gastar um pouco mais de tempo no Instagram porque o Instagram é aquela ferramenta aquela carta na manga do diabo por que? todo mundo tem Instagram caso você não tenha Instagram saiba que você faz parte de uma raridade mas praticamente todo mundo tem Instagram eu tenho Instagram o Instagram ele pode ser usado seriamente para trabalho ou seja coisa boa o Instagram pode ser usado para conhecimento de outras coisas para entretenimento que é o que é mais usado hoje se bem cara do trabalho está sendo bem utilizada no Instagram mas a carta na manga do diabo isso tudo é um disfarce o que o diabo mais quer do Instagram é esbanjar a vaidade trazer a prostituição para as crianças nem estou falando de jovens estou falando das crianças e trazer um mundo de pedófilos porque quando há prostituição nas crianças então automaticamente surge o mundo dos pedófilos não tem como você está preso no Instagram vendo todas essas procariadas gastando o seu tempo a sua energia porque gasta tempo e energia e automaticamente você ter tempo e energia e autoridade para falar das coisas de Deus irmãos geralmente a gente tem mais tempo para ficar no celular a noite a noite aonde nossa energia vai ser roubada o celular ele rouba a sua energia aí você vai dormir tarde tem que acordar cedo e isso se torna um ciclo na sua vida e aí o diabo está roubando o seu tempo e energia e se você estivesse trabalhando ainda assim você estaria perdendo tempo e energia mas se você estiver ainda na pornografia aí o diabo está fazendo um estrago na sua vida e o diabo ele está fazendo um estrago na vida de muitos filhos e filhas na cara dos pais todo esse mal eu consigo visualizar pode ser pode ser que não seja o caso de todos né mas eu acredito que da maioria porque quem é um jovem e quem tem celular na mão não tem jeito vai ser bombardeado pela pornografia sim por todo lado quem está no controle de tudo isso é o diabo e o diabo ele quer espalhar o mundo da prostituição para os filhos de Deus em Oséias está escrito que o povo de Deus não retorna para ele porque um espírito de prostituição não deixa eles retornarem esse é o espírito de prostituição que está ali em derredor todo o tempo e é um espírito irmãos ou seja o diabo ele sabe como o mundo trabalha hoje então ele usa toda a ferramenta que ele tem então você está no Instagram ainda que você não procure o mal o mal vai vir até você a mesma coisa no YouTube e uma vez que você clica e acaba vendo aí eles vão recomendar mais ainda entendeu essa é a jogada isso é fato e aí acaba bombardeando a mente dos cristãos que depois eles começam a ficar insatisfeito com aquela coisa do Instagram já o pecado é sedutor então sabendo que a pessoa já está na lama aí é um caminho mais curto para ir para o site pornográfico e aí esse ciclo fica na vida da pessoa irmãos a gente tem que lutar contra isso então irmãos o caso é complicado o diabo revirou esse mundo de ponta cabeça e ele está fazendo a festa dele e o que que nós estamos fazendo nós temos que pôr uma organização em tudo isso muitas pessoas não tem mente para conhecer a Deus para entender a palavra não cabe não adianta o melhor a melhor explicação que esteja ali na frente dela a pessoa não tem mente porque a força dela a energia está sendo roubada pelo pecado vocês entenderam como esse assunto ele é muito complexo e muito importante para o reino então você tem que dominar todas essas coisas e aqui vem uma parte que é muito importante quem é homem vai entender isso até mulher pode entender mas é um assunto mais delicado está no nosso corpo humano isso foi criado por Deus é biológico quando o homem tem orgasmo não importa a maneira como ele consiga o orgasmo se masturbando tomando banho na cama com a esposa ou na frente do computador quando o homem consegue o orgasmo muitas coisas acontecem no corpo muitos hormônios são liberados e você se sente bem ainda que sabendo que é pecado você se sente bem homens vão entender o que eu estou falando e mulheres também porque tem mulheres presas nisso também a sua cabeça você sente um alívio desde a cabeça até a ponta dos pés principalmente quem trabalhou duro quem trabalha no pesado sente mais esse alívio ainda porque você se desestressa você respira melhor você relaxa você cai na cama e relaxa ou seja até os estudos comprovam que quem faz quem tem relação sexual antes de dormir e chega ao orgasmo dorme melhor isso é verdade fato comprovado acontece que o diabo sabe como é o evangelho de Deus ele encheu o mundo de vaidade de pornografia e agora a gente consegue fazer isso através de um celular o filho pega o celular vai para o banheiro está ali no banheiro da casa dele ele vai lá e se masturba vendo alguma coisa ali seja no instagram seja no site pronto no youtube e se masturba isso vira um vício porque aquele sentimento de relaxamento vira um vício a gente precisa disso as mulheres precisam disso só que aí a gente está chegando no orgasmo por um caminho que é um caminho mais largo é um caminho de transgressão da lei e o diabo sabe de tudo isso por isso que ele trabalha pesado para pôr a sensualidade a vaidade a pornografia no mundo em que nós vivemos por isso que quem quiser ministrar a palavra de Deus vai ter que ser guerreiro guerreira vai ter que lutar vai ter que orar mesmo ao senhor e falar com o senhor as suas necessidades ele sabe o que você precisa ele não criou você para você ficar sendo atormentado com isso eu preciso desse sentimento eu preciso sentir uma mulher a mulher precisa sentir um homem precisa ter orgasmo isso faz a gente respirar olhar o nosso dia muda isso quando depende né o nosso dia muda porque você fica mais leve e tal desestressa mas aí vem tudo para a sua consciência e aí o que acontece você abandona a oração você se afasta do senhor porque você sabe que você fez um bem para o seu próprio corpo mas não está fazendo bem nenhum para o corpo de Cristo essa é a jogada do diabo então até você orar buscar a Deus aí você começa a pensar que você está sendo atormentado que não é justo aí aquela aqueles seus pensamentos começam a ficar todos enrolados somando o fato de que você está fazendo isso à noite está dormindo tarde está comendo porcaria não está comendo o que deveria e está comendo o que não poderia comer não sabe o tanto de água que bebe aí a sua mente não consegue limpar ela não consegue fazer o sistema de limpeza porque tem células na nossa mente fazendo xixi cocô o tempo todo esse sistema de limpeza funciona das 10 a 1 você já vai dormir meia noite uma hora da manhã você já perdeu o sistema de limpeza imagine você vai lá no banheiro da sua casa evacua faz tudo aquela porcariada lá e não dá descarga vai no outro dia lá usar o banheiro pra você ver é assim que está a sua cabeça o corpo não consegue dar descarga nosso corpo não foi feito pra suportar tantas agressões assim então precisaríamos dormir cedo comer certo beber certo mas aí a gente não faz somando tudo isso com o próprio a própria consciência afetada pelo pecado irmãos a consequência disso é não produzir frutos para o reino e aí você não tem como ser um sacerdote do senhor você precisa lutar contra tudo isso você precisa de uma agenda pegue uma agenda coloque na agenda tudo que você tem que melhorar cumpra coloque horários obedeça vai fazendo isso de pouco a pouco e melhorando de pouco a pouco fala pra Deus Deus pede misericórdia pra ele se você cair nisso se levanta e ora mesmo que você não estiver sentindo nada ou estiver chorando tudo tem pessoas que ora chorando muitas lágrimas e achando que por isso a situação está boa não é assim você pode estar chorando muitas lágrimas pedindo perdão e na próxima semana fazendo a mesma coisa ou você pode estar orando e não sentindo nada sabe aquela frieza achando que Deus já até fechou os olhos e te abandonou na morte não se engana com esses sentimentos é claro que entre uma coisa e outra é melhor você estar orando e chorando porque as lágrimas mostram um tipo de arrependimento não quer dizer que elas é a prova do seu arrependimento a prova do seu arrependimento é quando você luta antes de cair e vai lutando lutando até que você para de cair porque quem anda no espírito não fica caindo nessas coisas então essa é a prova de que você se arrependeu quando você para quando você abandona o pecado as lágrimas ela mostra um tipo de arrependimento a mais sim então mas você não pode se enganar com esses sentimentos tá chorando muito ou não tá chorando nada ore ao senhor todo dia fala pra ele senhor eu preciso de uma esposa eu preciso de um marido pra eu sair dessa vida a minha carne deseja isso eu quero entrar ali no computador no celular eu quero ver tudo aquilo eu sinto prazer no momento mas depois eu sinto nojo confessa isso pra Deus ou você vai falar senhor eu quero ser fiel a minha esposa eu não tô sendo fiel pra minha esposa e nem tô sendo uma esposa fiel pro senhor e vice-versa a mulher também fazendo a mesma coisa pra que não haja traição com o corpo físico porque isso é o pior você vai orar pra Deus e vai ser sincero vai ter que lutar vai ter que falar senhor eu não desisto eu não sei como eu vou levantar disso como eu vou sair disso mas eu não desisto eu quero te obedecer quero ser um ministro da palavra quero ser fiel ao meu marido a minha esposa me ajuda e você vai ver que se você fizer isso constantemente ainda que aparenta que nada tá acontecendo uma raiz tá sendo criada você vai começar a ficar mais forte você vai começar a lutar mais contra esse pecado se esse for o pecado que assola a sua vida e Deus vai te ouvir ele só precisa ver perseverança não é orar uma vez duas ou três ou orar só durante duas semanas e achar que nada aconteceu então aí o pecado vem e te seduz você volta pra aquelas coisas e começa a pensar mas não é justo Deus não me ouviu eu orei ele não fez nada e eu vou ficar sendo torturado assim até quando pronto você já começa a se esfriar na fé tem pessoas que tem até crise de fé crise de fé começa a duvidar de Deus tudo por causa da dureza do pecado precisa ser perseverante pra isso foi um reino prometido pra você entendeu irmãos então essa foi a mensagem de hoje eu queria que vocês firmassem isso com Deus não é fácil eu aqui entendo perfeitamente o que é isso tem que estar orando pelos irmãos também sobre isso então se você não separar um tempo por oração se você trocar oração por instagram por entretenimento a sua vida vai continuar igual nada vai mudar não adianta não adianta alguém ficar intercedendo por você se você mesmo não toma atitude é você que toma essa atitude tem anjos escrevendo as suas obras ali mas saiba que na verdade quem está escrevendo essas obras é você mesmo os anjos estão apenas relatando se você andar num caminho que é o caminho mais apertado que é o caminho do senhor é você que está escrevendo isso os anjos vão estar relatando isso ou seja você que escreve o seu livro das obras você tem o poder de escolha a decisão pra isso entendeu então é isso irmãos como eu disse esse assunto ele está todo relacionado com todos todos os podcasts do canal quer entrar no reino de cristo abandone a pornografia ande na contramão desse mundo queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês entenderam se vocês puderem acrescentar algo vamos lá conversa no comentário ajuda os irmãos lá que precisarem de instrução eu vou também estar lendo os comentários se eu precisar fazer uma continuação desse vídeo eu faço porque aqui eu fiz uma correlação de várias coisas não falei só de pornografia mas falei também de assuntos gerais verifica a inscrição no canal deixa o like e a gente se encontra nos próximos estudos um abraço Deus abençoe vou te abraçar te encontrar vou te viver plenamente conhecer te conhecer é me entregar te tentem ser é me guiar pelo amor que é teu amor que é meu lugar 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 Obrigado.